Coloca mais, coloca mais, quero mais, coloca mais Coloca mais, isso irmã, coloca mais, coloca mais, coloca nas costas de poder, coloca tudo, coloca tudo Pronto, certo, vem aqui, fica aqui Vem aqui, guerreiros, fica em volta dela Fica aqui, fica aqui Isso, fica em volta dela Intercessão Quando alguém diz assim, eu estou orando por você, é se alguém está dizendo assim Eu vou te ajudar a carregar as tuas malas, as tuas bagagens Vamos começar a tirar agora, começa a tirar, começa a tirar, começa a tirar A gente vai interceder por você, nós vamos interceder, nós vamos interceder Tira tudo, gente, nós vamos interceder, nós vamos interceder, nós vamos Isso mesmo, nós vamos interceder Aplauda o Senhor Agora escute Agora escute Sabe por que você se sente cansado? Sabe por que você se sente cansada? Porque você não tem intercessores Eu vou repetir porque tem gente distraída ainda Sabe por que você se sente muito cansado? Sabe por que as vezes você empurra com a barriga? Sabe por que você está andando sozinha, cansada, muitas vezes destruída? Você não tem nenhuma intercessora Você tem 50 inimigos, nenhum intercessor está sendo engolido Você tem 100 pessoas contra você, nenhum intercessor está sendo amassado Você não entendeu os benefícios da intercessão? Você não pode fazer nada sem intercessão Não pode fazer nada sem oração Você tem que ter pelo menos um intercessor, uma intercessora A tua lista do WhatsApp está cheia de contatos Mas nenhum deles, às vezes, provavelmente seja o teu intercessor Onde é que você vai? Sem intercessão O que você vai fazer? Sem intercessão Sabe por que as vezes você assina o documento, é furada Você é decepcionado, você é decepcionada Depois percebe que era rolo Sabe por que, moça? Que você olha pra ele Ele parece um gato lindo Parece que tem todas as qualidades e qualificações divinas Depois percebe que, na verdade, não era lá na príncipe, era um saco Não tem intercessão, não intercedeu Então, se você me diz, a pastora Ruth tem um intercessor? Sim A minha irmã, a minha pastora, a minha líder, a minha líder de cena, ela disse Eu é meu intercessor Tá bom Então, provavelmente, você se demorou porque você não ouviu o teu intercessor Ou a tua intercessora, quando falou assim Não entra nisso, que eu não sinto paz Aleluia! Se nos ouvissem um pouco mais enquanto intercessão Entrariam em menos furada Deixa eu te dizer Ore pelo teu intercessor E escute o teu intercessor Quando o teu intercessor, o teu intercessor, ela dizia assim É furada, não vá Sabe por que? Porque ele tá dizendo assim Vem aqui de novo e vai